Bem-vindos à décima aula de interações atômicas e moleculares, a quarta da segunda parte. Na última aula falamos sobre a estrutura de sólidos e nesta trataremos das propriedades elétricas, mais precisamente da condutividade elétrica dos mesmos. Usando este critério, podemos classificar os sólidos nos seguintes tipos. Condutores são materiais cuja condutividade diminui, isto é, a resistividade aumenta, quando a temperatura aumenta. Em geral são materiais com alta condutividade, mas isto não é o critério de distinção. Em semicondutores acontece o oposto, a condutividade aumenta com a temperatura. Isolantes são semicondutores de condutividade muito baixa. Para esta distinção entre semicondutores e isolantes, a condutividade é, sim, o critério. Finalmente, há materiais com resistividade elétrica zero. Isto normalmente ocorre só em temperaturas próximas ao zero absoluto. Em temperaturas mais altas, estes materiais podem ser qualquer coisa, condutor, semicondutor ou isolante. Para entender por que diferentes materiais mostram comportamentos diferentes quanto à condução elétrica, temos que saber como se dá esta condução. São elétrons movimentando-se pelo material que compõem a corrente elétrica. Já que elétrons têm carga negativa, a corrente, como definimos ela, flui na direção oposta que o movimento dos elétrons. Podemos entender os elétrons de condução como deslocando-se praticamente livremente dentro de um potencial dado pelos átomos do material, que, tendo estes elétrons removidos, são íons positivos. As bordas do material apresentam paredes de potencial impassáveis. Interpretando a condução de uma maneira mais quântica, podemos dizer que os orbitais dos elétrons de valência dos átomos se juntam para formarem orbitais delocalizados pelo material inteiro e usar alguns resultados que aprendemos na primeira parte da disciplina falando da teoria do orbital molecular. Um lembrete da primeira parte da disciplina do método de Hückel. Para uma molécula do tipo cadeia de N átomos, temos N orbitais delocalizados, cujas energias são dadas por esta fórmula, onde α era a energia de um orbital de valência do tipo de átomo envolvido, e β a tal de integral de ressonância, um termo que surge quando tratamos a sobreposição de orbitais de átomos vizinhos. Quem esqueceu, dê uma olhada na aula 6. Vale a pena lembrar que α e β são negativos. Olhando para esta fórmula com mais detalhes, vemos que são N níveis de energia entre α mais 2β e α menos 2β. Quando N é muito grande, o espaçamento entre estes níveis é muito fino, já que no montante macroscópico do material temos da ordem de 10 a 23 átomos, o espaçamento é praticamente zero, e com certeza mais fino que a largura natural de um destes níveis. Ou seja, temos conjuntos contínuos de níveis de energia chamados bandas de energia. Bandas compostas de orbitais S são chamadas bandas S, aqueles compostos de orbitais P, bandas P, etc. Igual como níveis discretos de energia, estas bandas não necessariamente são ocupadas por elétrons, ou talvez só parcialmente. Chamamos de banda de valência a banda composta dos orbitais de valência dos átomos do material. É a banda de maior energia ocupada por um número significativo de elétrons. O que determina quais bandas, respectivamente, níveis dentro das bandas são ocupados? Isto é dado por esta função, chamada distribuição de Fermi Dirac, que acho que vocês conhecem de fenômenos térmicos. Ela quantifica a fração ocupada de um nível de energia em função de sua energia e da temperatura para fermions, no caso elétrons. O K é a constante de Boltzmann e o μ, um parâmetro chamado potencial químico ou nível de Fermi. Às vezes se usa a designação EF em lugar de μ. A função é decrescente, ou seja, quanto maior a energia de um nível, tanto menor é a fração de ocupação dele. O nível de Fermi corresponde àquela energia para aquele grão de ocupação é 50%. O limite entre níveis maioritariamente ocupados e níveis maioritariamente desocupados. Demos uma olhada como esta função depende da temperatura. Se a temperatura tende a zero Kelvin, ela tende à função retangular mostrada aqui. Ou seja, na temperatura zero absoluto, os níveis de energia até o nível de Fermi são completamente ocupados por elétrons e, a partir de lá, totalmente vazios. Para temperaturas mais altas, a transição entre níveis ocupados e desocupados é mais suave. Quanto maior a temperatura, tanto mais elétrons são excitados para cima do nível de Fermi. Muito acima do nível de Fermi, o mais um no denominador é desprezível e obtemos a distribuição de Boltzmann. Esta vocês conhecem com certeza de fenômenos térmicos. O que faz que temos níveis desocupados imediatamente acima dos níveis ocupados. É, então, preciso de uma energia ínfima para elevar um elétron de um nível ocupado para um desocupado. Por isto, tem muitos elétrons quase livres, os elétrons de condução, no metal, e ele tem condutividade alta. O que causa a resistividade nesses materiais são os choques que esses elétrons sofrem com os átomos da rede. Em temperaturas altas, os átomos vibram mais, o que aumenta as suas seções de choque para os elétrons e, então, a resistividade do material. Igual como você tem mais dificuldade de passar por uma multidão em movimento, que por uma multidão parada. Isto explica por que em condutores a condutividade diminui com a temperatura. Em semicondutores, o nível de Fermi fica no meio de uma das faixas de energia proibidas entre bandas, chamada lacuna, ou em inglês, gap. Por isto, a banda abaixo do nível de Fermi é praticamente cheia. É a banda de valência. A banda acima é acima do nível de Fermi e praticamente vazia. Chamamos esta banda de banda de condução. Se a lacuna não é muito grande, isto é menor que 2 elétron-volt, em temperatura ambiente, um número razoável é citado da banda de valência para a de condução. E o material tem uma certa condutividade, embora bem menor que a de um condutor. Aumentando a temperatura, mais elétrons são excitados da banda de valência para a banda de condução, aumentando a condutividade. Vale a pena lembrar que é esta dependência da condutividade e da temperatura para condutores diminuindo e para semicondutores aumentando com a temperatura que é critério de distinção entre os dois tipos de materiais e não o valor da condutividade em si. Exemplos de semicondutores muito usados na indústria e na tecnologia são o silício e o germânio. Por fim, um semicondutor com uma lacuna maior que 2 elétron-volts é chamado isolante. Pela lacuna grande, muito poucos elétrons são excitados para a banda de condução e por isso o material conduz a eletricidade muito mal. Para distinguir entre semicondutor e isolante, o critério é sim o valor da condutividade. Aqui um resumo de como é a relação entre as bandas de energia e a distribuição de Fermi Dirac nos três tipos de material condutor, semicondutor e isolante. E uma ideia de valores típicos de resistividade e alguns exemplos dos três tipos de sólido. Um lembrete de fenômenos eletromagnéticos, a resistência de um fio de um material é proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à sua seção transversal, a constante de proporcionalidade sendo justamente a resistividade do material. A unidade da resistividade é, então, a unidade de resistência dividida pela unidade de comprimento e multiplicado pela unidade de área, ou seja, ohm metro. Para metais, a resistividade é tipicamente 10⁻⁸ ohm metros. Exemplos são cobre, alumínio, prata, ouro, magnésio, níquel, ferro e muitos mais, todo o lado esquerdo do sistema periódico. Semicondutores têm resistividades entre 10⁻⁴ e 10⁵ ohm metros. E exemplos são silício, carbono, germânio, arsenieto de galho e outros. Por fim, isolantes têm resistividades de tipicamente 10⁻ a 16 ohm metros. E exemplos incluem vidros, materiais cerâmicos e polímeros. Coisas interessantes acontecem com semicondutores quando contaminamos eles, isto é, quando substituímos uma pequena parte dos átomos, tipicamente um em cada bilhão, por átomos de um outro elemento, que podemos chamar de átomos dopantes. Especialmente se este outro elemento tem níveis desocupados um pouco acima da banda de valência do semicondutor, ou níveis ocupados um pouco abaixo da banda de condução do semicondutor. No primeiro caso, chamamos o material resultante de semicondutor dopado tipo P e no segundo caso, semicondutor dopado tipo N. Frequentemente deixamos a palavra dopado para lá, semicondutor tipo P e tipo N. Demos uma olhada no que acontece nos dois casos. Primeiro, num semicondutor tipo P. Os átomos dopantes têm níveis desocupados perto das energias da banda de valência do semicondutor, às vezes chamados banda de aceitação ou receptora, que podem facilmente tirar elétrons desta banda. Assim surgem buracos na banda de valência. Estes buracos podem se deslocar pelo semicondutor da seguinte maneira. Se um átomo está com um buraco na sua camada de valência, um elétron de um átomo vizinho pode encher este buraco, fazendo como que agora este átomo vizinho está com um buraco, e assim por diante com um vizinho deste átomo. Desta maneira, o buraco se comporta como se fosse uma carga positiva livre e conduz eletricidade, aumentando a condutividade em relação ao semicondutor sem átomos dopantes. Já que agora temos pseudocargas positivas fazendo a condução, chamamos este tipo de material de semicondutor tipo P, P de positivo. Num semicondutor tipo N, ocorre praticamente o oposto. Os átomos dopantes têm níveis ocupados perto das energias da banda de condução do semicondutor, às vezes chamados banda doadora, e podem facilmente doar elétrons para esta banda. Estes elétrons agora são elétrons livres, o que também aumenta a condutividade. Como neste caso são cargas negativas fazendo a condução, chamamos este tipo de material semicondutor tipo N, N de negativo. Mais interessante ainda é juntar os dois tipos de semicondutor dopado num elemento num circuito eletrônico, configuração chamado junção PN. No semicondutor tipo N, temos elétrons livres e no tipo P, buracos livres. Os elétrons livres do lado do semicondutor tipo N caem nos buracos livres do outro lado, criando uma zona sem cargas livres, nem elétrons, nem buracos. Desta maneira, a corrente não pode fluir através da junção. Chamamos esta zona sem cargas livres de zona de esgotamento ou região de depleção. E qual a graça disso? Olhamos o que acontece se aplicamos uma diferença de potencial elétrico à junção PN. Podemos aplicar esta diferença em dois sentidos. Primeiro, ligando o potencial positivo no semicondutor tipo N e o negativo no tipo P. Chamamos isto de polarização inversa. Os elétrons livres no semicondutor tipo N são atraídos para longe da junção e os buracos livres também, aumentando a zona de esgotamento. Isto só aumenta o bloqueio de corrente ainda mais. E aplicando a diferença de potencial de maneira oposta, chamado polarização direta, aí o oposto acontece. Os elétrons livres no semicondutor tipo N são atraídos rumo à junção e os buracos livres também, diminuindo a zona de esgotamento. A parte de um certo valor de diferença de potencial V0, que é chamado de barreira de potencial, e em materiais frequentemente usados, é da ordem de 0,5 Volt, a zona de esgotamento some totalmente. E corrente consegue passar a junção do semicondutor tipo P para o tipo N. A junção PN acaba sendo um tipo de válvula para a corrente elétrica, deixando a corrente passar apenas em um sentido, um comportamento altamente não-ômico, como mostra este diagrama diferença de potencial versus corrente. Lembrete de fenômenos eletromagnéticos, num resistor ômico, a corrente é proporcional à diferença de potencial aplicada. Uma junção PN dentro de um circuito elétrico é chamada de diodo e é simbolizado por uma flecha que esbarra numa linha como aqui mostrado. Diodos são muito importantes em circuitos, especialmente em circuitos eletrônicos. Duas junções PN combinadas de maneira esperta dão um transistor. circuitos lógicos, por exemplo, em chips de computadores, contém um monte deles. Antes de falar um pouco mais de transistores, aqui algumas propriedades e outras aplicações de diodos. Quando um diodo tem esta função mesmo de válvula de corrente, e chamamos ele de diodo retificador. Quando os elétrons do lado N caem nos buracos do lado P, é liberado muita energia tal que a junção pode esquentar muito, o que explica por que computadores esquentam durante a operação e têm que ser resfriados. Porém, nem sempre a energia é liberada como energia térmica. Às vezes ela é liberada como luz. Diodos que emitem luz chamamos de LEDs, do inglês Light Emitting Diodes, e são usados, por exemplo, em displays eletrônicos e lâmpadas. Um exemplo disto são LEDs de arsenieto de galho. O oposto ocorre em células solares. Fótons da luz do Sol são absorvidos em junções PN, o que gera energia elétrica. Uma das aplicações mais importantes de junções PN é o transistor. Na verdade, são duas junções PN, respectivamente uma sequência NPN ou PNP, onde o semicondutor dopado no meio tem um tamanho da ordem de duas zonas de esgotamento, ou seja, as zonas de esgotamento das duas junções praticamente se tocam. Chamamos as três partes de emissor, base e coletor. Para entender como funciona o transistor, analisamos o caso NPN. Entre emissor e base é aplicada uma diferença de potencial V e B com polarização direta, normalmente pequena, da ordem de V0, e entre emissor e coletor, uma maior VEC. As correntes que surgem, IE, IB, IE e IC, são mostrados neste desenho. A corrente IE é normalmente usada como um tipo de corrente de entrada e IC como corrente de saída. Dependendo da função do transistor, há dois modos de operação. Primeiro, podemos variar a diferença de potencial entre base e coletor dentro de uma faixa de valores perto da barreira de potencial desta junção. Neste caso, a zona de esgotamento entre o emissor e a base é muito pequena. E variando um pouco o valor de VEB, a corrente que passa pela junção pode variar muito. Podemos definir uma pseudo-resistência desta junção REB entre aspas, a diferença de potencial aplicada entre emissor e base dividida pela corrente que sai do emissor. Se agora aplicamos uma diferença de potencial VEC bem maior entre emissor e coletor, grande parte dos elétrons passando do emissor para a base continua para o coletor. Mas a junção BC não deve bloquear esta corrente? Neste caso, não, porque os buracos na parte da base perto do coletor já estão tampados por elétrons do coletor, e os elétrons vindo do emissor têm um caminho livre. Então, estes elétrons sentem apenas a pseudo-resistência REB, e a corrente que continua IC é a diferença de potencial VEC dividida por esta pseudo-resistência. Substituindo REB por VEB sobre IB do slide anterior, vemos que a corrente no coletor é a corrente na base multiplicada pela razão entre as diferenças de potencial emissor-coletor e emissor-base. Já que a diferença de potencial emissor-coletor é bem maior que entre emissor e base, o resultado é uma amplificação da corrente IB por justamente este fator VEC sobre VEB, que chamamos o ganho do transistor beta. Ou seja, o transistor funciona como amplificador de sinais e pode obviamente ser usado em amplificadores e afins. O segundo modo de operação de um transistor não precisa deste ajuste fino da diferença de potencial VEB em torno da barreira de potencial. Ela é bem menor que esta barreira, por exemplo, zero, fazendo que nossa pseudo-resistência é infinita e a junção EB bloqueia a passagem de corrente rumo coletor. Ou bem maior que a barreira, tal que nossa pseudo-resistência vira zero e a corrente pode fluir livremente, sendo limitada pela resistência do circuito ligado ao transistor. Nosso transistor virou um interruptor, onde a diferença de potencial entre emissor e base abre ou fecha. Este tipo de chave é útil em circuitos lógicos, em chips e computadores. Para fechar o assunto transistores, existem também os tipos PNP. Naqueles, o emissor é tipo P, a base tipo N e o coletor tipo P. Em princípio, eles funcionam de maneira igual aos transistores NPN, mas com os sinais e sentidos das diferenças de potencial e correntes trocados, os papéis de elétrons e borracos também trocados, etc. É um bom exercício refletir como funciona um transistor PNP, fazendo a mesma análise que nos últimos slides para este caso. Um quarto tipo de comportamento elétrico é supercondução. Tratamos dela independentemente da discussão condutor-semicondutor isolante por vários motivos. Ela não pode ser explicada pela teoria das bandas, mas por um fenômeno quântico totalmente fora do escopo desta disciplina. Além disso, materiais supercondutores não são um quarto tipo de material, mas materiais dos três tipos que já conhecemos, só que em temperaturas muito baixas. O que são supercondutores, então? São materiais com resistividade zero. Como dito, isto só ocorre em temperaturas muito baixas, perto do zero absoluto. Cada material supercondutor tem uma temperatura limite, acima daquela ela vira um material normal. Chamamos esta temperatura limite de temperatura crítica. Para a maioria dos materiais, ela é da ordem de 20 Kelvin. Para materiais com temperaturas críticas acima de 30 Kelvin, falamos de supercondução de alta temperatura. A temperatura crítica mais alta já alcançada é de 203 Kelvin em 2015, mas isto só sopa uma pressão de 1,5 milhões a da nossa atmosfera. Há uns trabalhos mais recentes alegando ter achado materiais supercondutores a 250 Kelvin ou até 260 Kelvin, então quase zero grau Celsius, mas estas ainda precisam de uma confirmação independente. Interessante é que supercondutores de alta temperatura não necessariamente são bons condutores acima da temperatura crítica. Muitos são materiais cerâmicos, ou seja, isolantes em temperaturas ambientes. Outro fenômeno que ocorre em supercondutores é o efeito Meissner. O fato que o campo magnético no seu interior é nulo. Um campo externo é expulso pelo supercondutor. Na verdade, o campo externo consegue entrar um pouco até uma profundidade chamada parâmetro de penetração de London-lambda, normalmente entre 50 e 500 nanômetros. Quando o material deixa de ser supercondutor, quando a temperatura ultrapassa a temperatura crítica, o campo magnético permeia o material normalmente. Falamos um pouco mais sobre a reação dos sólidos a campos magnéticos externos no final da próxima aula. Outra coisa que acontece quando aplicamos um campo magnético externo é a diminuição da temperatura crítica. A supercondução fica mais difícil de se manter. Aumentando o campo, a temperatura crítica diminui cada vez mais, até o ponto que ela atinge zero. Chamamos o valor do campo magnético para aquele isso acontece de campo crítico, BC. Acima desse valor, não temos mais supercondução. Aqui um exemplo de um supercondutor que é um semicondutor em temperaturas ambientais e contém o elemento preferido do presidente deste país. Foi isso para hoje. A próxima e última aula será sobre algumas propriedades além da estrutura e da condução elétrica dos sólidos. Boa semana!